Thaís Alexandria é um dos destaques do Downhill na Paraíba. Na primeira etapa do campeonato Norte e Nordeste realizada em Recife, ela ficou em segundo lugar. E adivinha quem ficou em terceiro? O irmão de Thaís, Tiago. Imagina a minha mãe que estava lá assistindo. Foi uma emoção bacana, principalmente porque a gente torce muito um pelo outro, sabe? A gente está aqui no dia a dia treinando e tal. Então a gente teve a oportunidade de tanto ele assistir a minha bateria quanto eu assistir a dele e foi bacana. A meta agora é treinar bastante para ficar em primeiro lugar na próxima etapa ainda sem data definida. Esse também é o objetivo de Ângelo Augusto, da categoria Iniciante, e de Leonardo Portuga, categoria Master. Os dois chegaram até as semifinais na competição. Foi uma das minhas segundas competições e saí na semifinal, um nível mundial, teve muita gente de fora, pessoal totalmente preparado e a gente está começando agora. Não foi bom para você? Foi perfeito. Trouxemos alguns prêmios, dessa vez não consegui o prêmio, mas fiquei na semifinal, muito perto, com um tempo muito próximo ao tempo dos campeões, que já é uma coisa boa. Acho que na próxima competição talvez a gente consiga melhores resultados. Na Paraíba, o Downhill é praticado apenas em João Pessoa por um grupo de pouco mais de 20 atletas. Eles treinam muito durante a semana, participam de campeonatos em várias cidades do país, mas reclamam da falta de apoio. O Downhill é um esporte muito caro e eles também não têm sequer lugar para treinar com segurança. Para se equipar com macacão, capacete e os outros itens, além do skate, é preciso desembolsar mais de 3 mil reais. Manter tudo isso sem patrocínio e ainda enfrentar as despesas com viagens não é nada fácil. A outra dificuldade é ter que treinar de madrugada, porque não existe um local reservado para esse esporte. Os atletas chegam a correr com até 100 quilômetros de velocidade. Estamos tentando, junto à Prefeitura, ver se a gente consegue isolar algumas vias, pelo menos algumas vezes durante o mês, para a gente poder treinar aqui com mais tranquilidade.